Apertado, a camisa é drada O chapéu americano, o cavalo é manga larga É, é baixado de mão de gado no lojo Fora nóis aqui de novo É, é, é a hora do traiado Que gosta de uma folia E com roda, até amanhecer o dia Gostam de um rabo de saia Acontece que eu sou gravado, que você se apaixonar Obrigado, tchau, obrigada, tchau, obrigada É que nós é calvoz, não percebem o mesmo Você é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é calvoz, a pecada é mais quente A mulher que não gosta, ela é doida ou é doente A camisa é da radar, um chapéu americano E o cavalo é manda larga, um chapéu americano É baixada, um bom ligado, um doze Olha nós aqui de novo Essa é a rosa do caráter, que gosta de um arco de calcão Até amanhecer o dia, gosta de um arco de sal, não esquece que eu sou gravado Se você se apaixonar, obrigado, tchau, obrigada Que nós é calvoz, o rei da violência A mulher que não gosta, ela é doida ou é doente Que nós é calvoz, a pecada é mais quente A mulher que não gosta, ela é doida ou é doente Olovo Obrigado.